O cantor Zé Felipe foi atingido por um tênis durante um show no último domingo em Itaúva, no noroeste fluminense. A apresentação fez parte das comemorações pelo aniversário de 36 anos da cidade. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento exato em que o cantor é atingido pelo calçado que foi atirado por alguém que estava na multidão. Confira! Nas redes sociais, diversos internautas criticaram a atitude de quem cometeu o ato, inclusive João Guilherme, irmão de Zé Felipe. Por meio de uma nota publicada no Facebook, a prefeitura de Itaúva lamentou o ocorrido e pediu desculpas ao cantor. A prefeitura também informou que está tomando as devidas providências para identificar o ator do ato.